O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A UFPR TV exibe uma série de programas sobre violência e suas múltiplas formas de expressão. O objetivo é mostrar os problemas das organizações brasileiras e apontar possíveis saídas. O projeto é uma parceria da UFPR TV com o Núcleo de Estudos da Violência Organizacional dos Programas de Pós-Graduação em Tecnologia e em Administração da UTFPR. Hoje nós vamos falar sobre assédio moral. Vamos entender quais são os comportamentos repetitivos e duradouros de empresas que prejudicam os trabalhadores, inclusive psicologicamente. E a nossa convidada é a professora e pesquisadora do Departamento de Psicologia da UFPR, Lisandreia Sobol. Ela é autora de livros sobre assédio moral e processos, saúde e doença no trabalho. Bem-vinda, professora. Obrigada. Obrigada pelo convite. Professora, o que é assédio moral? O assédio moral é caracterizado por um conjunto de comportamentos hostis no trabalho, que acontecem de forma repetitiva, continuada e, portanto, configura uma violência psicológica extrema. São atos que constrangem, humilham e afetam a dignidade do trabalhador. Isso é que configura hoje o assédio moral. Eu gosto muito da imagem do iceberg, para falar que só situações extremamente graves vão ter essa nominação. Quando a ponta do iceberg, que o assédio moral é a ponta do iceberg, quando a gente consegue identificá-lo, é porque já há hostilizações e atos negativos há muito tempo sendo constituídos no trabalho. E quais são os comportamentos mais frequentes desse tipo de situação, professora? Em geral, a gente classifica em quatro tipos de expressões mais frequentes, que afetam, que atacam diretamente a pessoa, características pessoais, que alteram as condições de trabalho. Então, se modificam as condições do ambiente de trabalho, negam acesso a computadores, as senhas, impede a pessoa de participar em reunião. Atos de isolamento, que também uma forma de violência é o isolamento, pela exclusão da pessoa. Então, as expressões de comportamentos de exclusão, do tipo colocar a pessoa numa sala isolada, sem trabalho. Então, é tirar ela desse espaço de ação. E as expressões mesmo de violência verbal, uso de palavras, de baixo calão, palavras ofensivas ou ainda de expressões que ofendem essa pessoa. O uso de palavrões e gritos também configuram a violência verbal. São as expressões mais frequentes do assédio moral. Agora, é preciso também que essas situações ocorram com frequência para configurar o assédio moral, professora? Sim, os estudos iniciais que datam lá da década de 80, eles afirmavam que tinha que ter pelo menos seis meses de duração, as hostilizações, os comportamentos, para que fosse configurado o assédio moral. O que a gente percebe hoje, que isso já está desde 2000, 2003, internacionalmente, já está refutado essa condição de se esperar seis meses para configurar o que é o assédio ou não. Então, basta que esses atos sejam repetitivos, hostis, e então se vai ter esse diagnóstico de assédio moral. Como que esse conceito de assédio moral se relaciona com os conceitos de violência no trabalho, de uma maneira mais geral? A violência no trabalho, conforme a Organização Internacional do Trabalho, ela tem três formas de expressão. A violência física, a violência sexual, que dentre elas tem o assédio sexual, e a violência psicológica. O assédio moral é uma expressão extrema da violência psicológica no trabalho. Eu acho que é importante diferenciar a violência psicológica da violência sexual, por conta das confusões que podem acontecer com o termo de assédio sexual. O assédio sexual é quando há pressões, constrangimentos relacionados a trocas e favorecimentos, ou não prejuízos na carreira, em troca de favorecimentos sexuais, de ordem sexual. Isso é o assédio sexual, que já vem sendo discutido há mais tempo, tem uma lei específica que determina que o assédio sexual é crime no Brasil. Já o assédio moral, ele pode vir acompanhado de uma situação de assédio sexual, principalmente quando há uma negativa de ceder os favores sexuais. Então, essa diferença entre o assédio sexual e o assédio moral é importante porque eles podem aparecer articulados. Então, quando há uma negativa de ceder os favores sexuais, a pessoa pode ser perseguida e hostilizada como uma forma de retaliação por uma não submissão ao assédio sexual. E aí vem o assédio moral, né? Mas, dentro da violência, é importante caracterizar que há outras expressões de violência, como, por exemplo, os atos pontuais. Nem toda hostilização vai ser assédio moral. Mas todo assédio moral vai começar com atos pontuais, não tão graves, que começam espaciadamente e podem se agravar, chegando a ter a durabilidade e a repetitividade suficiente para ter um assédio moral. Eu acho também importante esclarecer ainda duas expressões centrais do assédio moral que vão além desses comportamentos que eu falei mais recorrentes, que são tipologias. O assédio moral pode acontecer em todos os níveis hierárquicos, de qualquer relação hierárquica, de subordinados para superiores, superiores para subordinados ou entre pares. Mas mais importante do que isso é a gente ter noção que o assédio moral pode se expressar na forma interpessoal, ou seja, em ataques pessoalizados, ou na forma organizacional, que aí vem como mais uma pressão extrema de produtividade, onde a violência está na estrutura organizacional, na estrutura de gestão de uma liderança ou ainda do próprio grupo. Eu acho importante esclarecer também que esse assédio interpessoal, que é pessoalizado, vai marcar como uma perseguição de uma pessoa, ou de um pequeno grupo contra um outro pequeno grupo, mas sempre os mesmos. É de fato uma perseguição pessoalizada que marca características de armadilhas, onde há sim um certo planejamento, há sim um objetivo de destruição. Esse é o conceito original do assédio. Depois que esse conceito começou a ser socializado, foi muito curioso perceber como os trabalhadores começavam a usar esse conceito para falar de outras situações que incomodavam no trabalho e chegaram a então o que é o assédio organizacional, que hoje é muito frequente, que é aquele assédio que não é pessoalizado, mas que é o assédio voltado à produtividade. Então, o uso de gestão por estresse, pressões extremas, o uso de gestão por humilhações, constrangimentos diante do não atingimento de resultados. Ameaças também. Ameaças e a gestão por medo, que é exatamente a ameaça, que é a gestão centrada na ameaça da pessoa ou não ser promovida, ou ainda ameaça de exclusão do trabalho, mesmo em serviços públicos. exclusão daqui de um projeto ou daquela equipe de trabalho. Então, pode acontecer essa expressão. E aí é curioso porque no assédio organizacional, a gente não tem um alvo específico das agressões. É todo aquele que não cumpre a meta. Não tem uma vítima específica. Não. E eu até não, particularmente, tem outros pesquisadores que também têm essa postura, a gente não usa o termo vítima e agressor como é muito frequente no Brasil de se usar nessa discussão. Porque há duas perspectivas nas pesquisas no tratamento dessa problemática. Então, a gente tem as pesquisas que partem do pressuposto que o assédio moral é um problema de personalidade, um problema individual que se expressa na relação interpessoal. E que, portanto, se trata de uma vítima e de um agressor, ou de um grupo de vítimas e um grupo de agressores. E isso vem da origem, principalmente dos estudos franceses, da vitimologia, que é da psiquiatria, que é essa contribuição que a psiquiatria realmente pode dar nessa perspectiva da vitimologia. Mas o que a gente entende de uma maneira mais completa é que o assédio moral é uma situação que depende de fatores também sociais, também organizacionais, que vão se expressar na relação entre as pessoas, mas que esses fatores organizacionais e sociais são tão relevantes quanto os individuais. Então, não tem uma hierarquia desses fatores, mas é uma combinação deles que vai, então, originar o assédio moral. E daí, que termo é usado, professora, nesse caso, a partir dessa perspectiva? O termo é o mesmo, só que daí se aceita essa divisão entre o assédio interpessoal e o assédio organizacional, que nas pesquisas que tem essa ênfase mais de mapear o perfil de vítima, o perfil de agressor, os sintomas psicológicos, eles acabam não se referenciando a esse conceito de assédio interpessoal e organizacional. E, embora tratem das duas expressões, mas não dividam esses dois conceitos. Nessa perspectiva, em que se reconhece como muito significativa as questões sociais e organizacionais, é muito relevante ter essa discussão, porque há uma tendência em localizar esses problemas como se fossem mesmo problemas de personalidade ou de indivíduos. Então, para destacar o papel da organização e como a violência é usada até como estratégia de gestão, é que a gente marca essas duas formas de expressão, entendendo que são conceitos didáticos e que, na realidade, o assédio interpessoal e organizacional podem aparecer juntos e podem aparecer ainda mesclados com outras formas de expressão. A professora é pesquisadora desse tema há muitos e muitos anos. Professora, de que maneira que iniciou esse trabalho com esse tema e hoje em que ponto que a professora já conseguiu chegar? Eu iniciei o trabalho em 2003 como pesquisa de doutorado na USP, na área de medicina preventiva. Embora eu seja psicóloga, fiz uma formação em administração no mestrado e no doutorado, então, tive a possibilidade de abordar esse tema do assédio moral, tanto usando conhecimentos e conceitos da psicologia, da administração, dos estudos organizacionais em específico, e também da área de saúde e trabalho da própria medicina preventiva. E, nesse sentido, eu fiz uma tese sobre assédio moral no trabalho bancário e, depois disso, surgiram alguns livros e a continuidade das pesquisas, muito movimentadas e motivadas por uma atuação secundária, que não foi planejada, em consultorias organizacionais, tanto em sindicatos quanto em empresas, que acabavam solicitando que eu fosse, inicialmente, apresentar os resultados da pesquisa de doutorado, que em 2006, quando eu terminei, era muito recente as pesquisas no Brasil. E aí, em decorrência desse compartilhar nas organizações, eu acabei desenvolvendo uma atuação não só como pesquisadora, mas como consultora, e hoje isso está tudo articulado dentro da minha atuação na UFPR. E aí, as pesquisas hoje, atuais, que eu tenho feito, é sobre intervenções organizacionais relativas ao assédio moral. Então, tem um livro em organização, nesse momento, com essa temática, que busca encontrar soluções para enfrentamento do assédio no Brasil. O Noevo Debate fala hoje sobre assédio moral. Vamos fazer um intervalo e já voltamos. O trabalho é uma atividade social. É por meio da venda da força de trabalho que grande parte das pessoas consegue dinheiro para sobreviver. Só que, ao longo da história, as relações de trabalho foram marcadas por abusos e violências contra o trabalhador. E, apesar da evolução das leis, estes problemas continuam e, muitas vezes, assumem novas formas e características. Hoje, no Noevo Debate, falamos sobre assédio moral, com a professora e pesquisadora do Departamento de Psicologia da UFPR, Liza Andréia Sobol. Professora, hoje, o que se pesquisa no Brasil e no mundo sobre assédio moral? Durante muito tempo, as pesquisas no Brasil ficaram muito centradas em conceituar, identificar, diagnosticar. A maior parte das pesquisas que você vai encontrar, literatura disponível, disponíveis, elas têm essa marca de conceituar, de dar as características. Cada autor coloca os indicadores que acham mais centrais dentro da sua experiência. E, agora, recentemente, é que a gente tem visto, aqui no Brasil, um esforço por algumas publicações, algumas experiências, em tentar tratar essa problemática. Os sindicatos têm alguma produção em relação a isso. E as empresas ainda, você não vê tantos relatos de experiências organizacionais, porque é bem incipiente as práticas de gerenciamento dessas problemáticas. Embora os problemas estão bem evidentes no cotidiano organizacional. E, já, é curioso, porque no exterior, internacionalmente, a gente vê alguns países... Esses dias eu estava recém lendo um relatório do Reino Unido, que afirmava, bom, nós estamos desde a década de 80, lá no Reino Unido, as empresas têm políticas e práticas de combate ao assédio. E, aí, eles se perguntavam, mas por que o assédio acontece ainda? E, aí, na verdade, esse programa vem respondendo, nesse relatório que eu estava lendo, respondendo que, ainda que tenha os programas, essa prática continua acontecendo, porque se enfatizou muito o combate ao assédio, não a promoção de relações de respeito no trabalho. E é bem curioso, porque as intervenções que eu venho desenvolvendo com o nosso grupo de pesquisa e outros parceiros no Brasil, elas já vêm respondendo a essa necessidade, não só de diagnosticar o que é sede e falar isso não pode ser feito, mas buscar maneiras diferenciadas de se relacionar ao trabalho de uma maneira que haja um compromisso de respeito e dignidade nas relações, e não só de não ter a violência. No Brasil, esses estudos são mais recentes, né, professora? E também o acesso a essas informações. O trabalhador brasileiro hoje, ele conhece o que é o assédio moral? Ele sabe identificar esse problema no seu ambiente de trabalho? São passados já 10 anos, né, das primeiras discussões. E aqui, na nossa realidade, é bem curioso perceber como foi o movimento sindical que trouxe essa discussão. E tem o trabalho da doutora Margarida Barreto, que foi a pioneira nesse assunto, e devido também a muito esforço dela em estar nesses movimentos no Brasil todo, se disseminou rapidamente, então ali em 2006, 2007, o Brasil todo já sabia o que era o assédio moral e estava na boca dos trabalhadores. Agora, no cotidiano, quando você está vivenciando o assédio, nem sempre é tão fácil perceber. O que também está acontecendo é que há uma banalização, tudo virou assédio. E quando tudo é assédio, nada mais é. Então, acho que a gente precisa ter bastante cuidado em reservar esse tema para situações extremas de violência e entender que tem atos que são inadequados, que são igualmente inaceitáveis e que precisam ser tratados no ambiente de trabalho, mas que não necessariamente são assédio moral. Os trabalhadores não têm compromisso de ter que saber isso, mas os técnicos, os pesquisadores, os profissionais que trabalham com essa problemática precisam saber diferenciar, embora toda vez que se mencione a situação de assédio é um alerta, ou está de fato acontecendo um assédio, ou é uma ocorrência de algo que não é tão grave, mas tem um desconforto na relação com o trabalho, ou ainda é um discurso dissimulado de assédio, de alguém que talvez esteja, inclusive, praticando assédio moral. Já vi casos de uma pessoa que estava praticando assédio moral ir até a ouvidoria interna da empresa dizer que ele é que estava sofrendo assédio, como uma armadilha para destruir a outra pessoa. Então, todo o discurso de assédio é um alerta para as organizações, para os gestores, para aqueles da área de saúde que vão trabalhar com isso. E como essas pessoas podem enfrentar o problema, professora? Então, quando a gente vê o trabalhador vivenciando isso, o trabalhador incluindo aqui até gestores, porque gestores também podem, muitas vezes, estão submetidos a situações de assédio, principalmente do assédio organizacional. O uso do ranking de produtividade associado com punições ou constrangimentos, ele é uma forma de assédio, isso está muito presente na vivência também dos gestores. E o primeiro passo é perceber, avaliar como estão as suas condições de trabalho, o que te traz desconforto no trabalho, e avaliar se isso é uma situação extrema de hostilização, se for identificado que isso é, de fato, algo que está trazendo dano e que configura o assédio, se orienta a criar um diário pessoal, onde se registram as informações das ocorrências, das hostilizações, principalmente daquele tipo de assédio interpessoal, é muito recomendado que se tenha esse tipo de registro, que pode ser até um e-mail pessoal enviado para você mesmo, é um tipo de registrar, onde você coloca data, horário, quem estava presente, o que aconteceu e como você se sentiu, não só como você se sentiu, mas o que aconteceu efetivamente, como as pessoas reagiram, e uma informação que também ajuda é mapear quando isso acontece com outras pessoas, que daí vai configurar um pouco também o assédio organizacional, quando outras pessoas são alvo. Além disso, de identificar o que está acontecendo, buscar ajuda. Quais são as relações de confiança que essa pessoa tem? Primeiro dentro da organização. Eu confio em alguém da hierarquia ou algum par? Eu posso pedir orientação ali, não tem ninguém que eu possa confiar dentro da organização, então eu vou para sindicato, ministério público ou superintendência regional do trabalho, onde eu vou poder pegar orientações sobre como eu devo reagir. Entrar na justiça é o último recurso, é porque não há mais esperança de se retomar essa relação. Todas as outras alternativas é na tentativa de reestruturar essa relação e reestruturar a condição de trabalho. Agora, um alerta muito importante. Muitas pessoas acabam praticando o assédio, até sendo alvo e se sentindo hostilizado com frequência no trabalho, porque colocam toda a sua identidade e o que eles são no trabalho. Nós somos mais do que seres que trabalhamos. Há um estudo na sociologia e na psicosociologia que diz que a nossa identidade está em crise porque estamos em crise com três outros âmbitos relacionais essenciais. Da família, do sagrado, que é a questão da transcendência e também de projetos de utopia, de esperança na vida, e também a relação com o coletivo, com a pertença coletiva para além dessa família. Essas três dimensões em crise empurram o sujeito a ter uma identidade colada no trabalho. E aí a vida dele é o trabalho. E aí qualquer questionamento que ele tem no trabalho é muito ofensivo. Ou até diante de situações realmente hostis no trabalho, é muito fácil ele se desestruturar. Então tem uma maneira excelente do sujeito enfrentar e prevenir o assédio moral, que é de se desenvolver em outros âmbitos de vida. Ou prevenir ou de ter uma condição diferenciada de enfrentar caso isso ocorra com ele. É ter, sim, investimentos na área familiar, social e também do sagrado. E as empresas, como que elas podem combater esse problema dentro do ambiente de trabalho? As empresas precisam, toda intervenção que a gente faz parte de um diagnóstico da organização do trabalho e de que espaços ali favorecem a prática do assédio. Porque esse é o âmbito de atuação da empresa. É mudar suas práticas de gestão. Tem aspectos sociais que influenciam, mas que ela não pode mudar. E os aspectos individuais, que ela também não vai mexer com as questões de personalidade dos sujeitos ou das suas condições específicas de vida. Agora, as condições de trabalho e especificamente da organização e das práticas de gestão, isso a organização deve mexer. E aí, reavaliar a avaliação do desempenho, reavaliar como as metas são estabelecidas, como são cobradas. E, essencialmente, buscar desenvolver relações de respeito e de dignidade no ambiente de trabalho. E não tem receita pronta. Para cada organização e para cada momento histórico dentro de cada âmbito, há algumas práticas que são adequadas e outras não para a intervenção. Mas há vários recursos, tanto de sensibilização, de informação, como também de gerenciamento do assédio e também de prevenção. Então, há inúmeras experiências já. E é isso que a gente está tentando colocar em livro para tentar socializar essas práticas já realizadas. Professora Liz, muito obrigada pela participação no nosso programa de hoje. Obrigada. Obrigada pela confiança e oportunidade. Muito obrigada. Eu e a professora Liz falamos hoje sobre a Sede Moral. O Nuevo Debate é uma parceria da UFPR TV com o Núcleo de Estudos da Violência Organizacional da UTFPR. Você pode tirar dúvidas sobre assuntos relacionados à violência no ambiente de trabalho no e-mail que aparece na tela e também no site www.nuevo.org.br. Você encontra pesquisas científicas desenvolvidas pelo programa de pós-graduação em tecnologia e também em administração que tratam do tema. Obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto